Música Tribunal Distrital Dili aplica a medida de apresentação periódica barguido de GPDES no Arguida MFC, aplica a medida de previsão ausência. Tribunal Distrital Dili Domingo Né aplica a medida de apresentação periódica barguido de GPDES no Arguida MFC, aplica a medida de previsão ausência relacionada ao caso de instalação set-a-box RTTL-P. O advogado privado Arlindo Sanzes Ateten, Arguido Zigue, GPDES, cada semana tem que apresentar o PNTL no Arguida MFC, label Halo Viazen Banação Seluc, o anjira processo de investigação sei lá o relá. Arguida MFC, apresenta periódica semanalidade da IDA e BAMANA né, senhora nem a lavelha sai o sistema, parece que a passaporte né prender. Crimes nem a IDA, mas sintica tá lá cona, lá cona hoto. Tamba IDA né, juiz, oi, puti de joi né, tamba, processo de investigação né, sei lá o. Não é nada, não é justo. IDA né, maga o lucro, como a musulsa IDA né. E a sábado semanane, Ministério Público imputa crime Lima, Arguido Nangroa, Hanessan, abuso-peder, brancamento capital, fraude fiscal, participação na economia e negócio, no conflito interesse neve previsto e a Código Penal Timor-Leste. Antes de Arguido Zigue, GPDES, no Arguida MFC, Comissão Anticorrupção executa o mandado do Tribunal Distrital de Lí, o de ralobusca na apreensão barguida MFC no Arguido Zigue, GPDES, e a fatigua nebelar nessan, baseia o mandado do Tribunal NUC-00-IDA-Nen, barra-ringua-rua-nulo-resin-ida, CAC-T-L. Arguida MFC, equipa conjunta liderado do Comissão Anticorrupção, Ralo Detenção, Apreensão, no Busca Domiciliario, e a área matadora, no Arguido Zigue, GPDES, e a fatigua nebelar nessan, e a Palácio Governo, quarta-feira nessan, Tomé da Silva e Largos Mão, Jemen.